Os piauienses que desejam viajar para o Ceará vão ter que passar por uma barreira antes de entrar no Estado. Depois que foi identificado o primeiro caso de transmissão comunitária da variante Delta por lá, a Justiça autorizou o governo a aumentar o controle sanitário na hora do desembarque. Eusafar não teve nenhum tipo de restrição para sair de Salvador com o destino ao Ceará, mas ele sabe que pode ficar um pouco mais complicado. Eu acredito que tem que deixar o pessoal fazer o serviço e voltar com segurança. A Justiça Federal atendeu ao pedido do governo do Estado do Ceará de medidas para maior controle no desembarque. Os passageiros vão precisar comprovar a vacinação completa contra a Covid-19 ou apresentar exame RT-PCR negativo realizado até 72 horas antes do embarque. Eu acho hiper importante, né? Eu tive Covid, Covid muito severo, e para mim ter essa segurança, poder viajar, tendo enfrentado toda a dificuldade do Covid, é muito importante, deixa a gente muito mais seguro. A medida, segundo o governador Camilo Santana, é uma forma de conter a circulação da variante Delta no Estado. Já tínhamos montado uma barreira sanitária no aeroporto, onde estamos fazendo os testes das pessoas que chegam ao Ceará, mas a importância de garantir, o mundo inteiro tem feito isso, então a Justiça deu ganho de causa para nós, para que todo passageiro, queremos muito que venha ao Ceará, mas queremos que as pessoas, por precaução, apresentem os testes negativos antes de chegar ao nosso Estado, exatamente para evitar a propagação do vírus aqui no nosso Estado. Na última sexta-feira, quando as restrições para desembarque foram solicitadas pelo governo do Estado, 15 casos da variante Delta já estavam confirmados no Ceará. A identificação foi por exames realizados no Centro de Testagem do Viajante, no aeroporto de Fortaleza. Agora, a Secretaria da Saúde do Estado confirmou o primeiro registro de transmissão comunitária da variante Delta no Ceará. O caso é de um profissional de saúde do município de Icó, que não viajou para fora do Estado e nem teve contato com o viajante. A transmissão comunitária é quando não é possível identificar a origem da infecção.